Opa, que sorte encontrar você aqui! É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje Como é que você pode ter mais sorte na vida? Será que é pegando uma joaninha? Será que é cruzando o dedo? Enfim, vamos lá! Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograme do Seu Cérebro E esse é mais um dos capítulos diários da série de reprogramação cerebral Pra você de fato entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível que a gente tem Que é o nosso cérebro, pra colocar ela pra funcionar a seu favor E hoje a gente vai discutir exatamente esse tema Sorte! Tem muita gente que vira pra mim e fala André, mas eu não consegui ter sucesso porque eu não tenho sorte Eu não consegui fazer isso porque eu não tenho sorte Eu ainda vou ter a sorte de conseguir ter dinheiro, de ser milionário E as pessoas colocam tudo em cima dessa tal sorte Mas como é que faz então pra gente ter mais sorte na vida? E o assunto é bastante polêmico Porque pra mim é bastante evidente que de fato ela existe Mas você não pode ficar contando com ela E existe uma maneira assim de você aumentar exponencialmente a quantidade Se é que existe isso, a quantidade de sorte que você tem na sua vida Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade E o que isso significa? Quanto mais você se preparar, quanto mais preparado você estiver e passar uma oportunidade na sua frente Mais sorte você vai ter Ou seja, mais você vai conseguir primeiro enxergar aquela oportunidade Porque pra gente reconhecer que algo de fato é uma oportunidade A gente tem que se preparar antes A gente só sabe quando algo de fato é uma oportunidade Quando aquilo já faz parte do nosso cérebro consciente E ele mapeia a realidade e absorve aquilo como uma oportunidade Então se você simplesmente não sabe fazer alguma coisa Você não sabe que aquilo de repente é uma oportunidade Porque aquilo passa batido no seu cérebro Segundo, quando passa de fato alguma coisa que você já identificou como uma oportunidade Se você não estiver preparado Alguma outra pessoa também vai pegar e vai fazer muito melhor do que você E vai ficar com ela a oportunidade Então se você primeiro identificar a oportunidade E estiver de fato preparado pra executar aquilo Aí sim a sorte, entre aspas, vai estar do seu lado Tanto que Tiger Woods teve uma citação que eu gosto bastante dele Que ele disse, quanto mais ele treina, mais sorte ele tem Ou seja, de repente a bola tá ali no lugar e ele consegue bater muito melhor Que as outras pessoas conseguiriam naquele mesmo lugar Isso é sorte? Não! Significa simplesmente que ele treinou muito mais que as outras pessoas Então se você se preparar, automaticamente você vai começar a ter muito mais sorte Apesar de eu não achar que ela é algo que a gente deveria ficar considerando Esperando acontecer um momento de sorte, um golpe de sorte De um golpe de sorte, de um golpe de sorte na nossa vida Nada disso Existe uma citação que eu gosto bastante também de Tony Robbins Que diz que o sucesso que a gente tem em público é decorrência dos anos e anos E anos de preparo que a gente tem Sozinho, escondido, escuro, sem ninguém ver Aquele momento que a gente erra um monte Que a gente faz e ninguém percebe que a gente não tá fazendo direito Só que quando a gente já treinou demais A gente já está preparado Aí a gente vai pro público E as pessoas falam Nossa, você joga bem golfe Você faz bem isso, você faz bem aquilo Só que tudo que a gente faz bem não tem jeito É a consequência de uma preparação intensiva que a gente fez antes Então, se você quiser ter mais sorte, tá aqui a receita Se prepare mais Se você quer ter mais sorte empreendendo Se prepare mais, estude mais a respeito de empreendedorismo Se você quer ter mais sorte na vida Entenda melhor essa máquina incrível que é o seu cérebro Treine ele, desenvolva o seu cérebro Quanto mais treinado, mais acudo for o seu cérebro Mais você vai não só perceber as oportunidades Mas também não vai ficar procrastinando Vai perder o foco Isso que acontece com a gente Quando a gente tem alguma vontade de fazer alguma coisa A gente tem um estado de motivação Só que o nosso pote de motivação ele cai E quando você tem o cérebro programado De fato você vai adiante Então se você quer não ficar procrastinando Não ficar perdendo foco Se distraindo Chega uma mensagem no celular Separa tudo o que você estava fazendo Depois você até esquece o que você estava fazendo É daqui que vem esse preparo todo Então pra exatamente te ajudar nesse preparo Eu vou criar uma semana Uma série de vídeos de reprogramação cerebral Pra de fato você entender um pouco mais A respeito de alguns assuntos que eu considero relevantes Neurociência pra você entender um pouco melhor O funcionamento do seu cérebro Programação neurolinguística Neuroeconomia Que é o modelo que o nosso cérebro toma as decisões Elementos de coaching pra você fazer com você mesmo Elementos também de meditação Direcionados à performance Pra você de fato ficar no controle do seu cérebro E não permitir que as emoções controlem o seu cérebro E se você quiser fazer parte dessa semana gratuita Se inscreva aqui em Reprogramaemseuscerver.com.br E automaticamente quando for liberado a semana Você vai ser notificado diretamente no seu e-mail Então não deixe de fazer parte Se você quiser conhecer um pouquinho mais Dessa máquina incrível que é o nosso cérebro E agora você já sabe como é que você faz Pra ter um pouco mais de sorte, certo? Simplesmente você vai lá e se prepara Se dedica Vai atrás Aprende Estuda Quanto mais você fizer isso Mais sorte As outras pessoas vão dizer Que você tem E até existe essa tal sorte sem preparo De repente ganhar na loteria Esse tipo de coisa existe sim Só que se você ficar contando Esperando isso acontecer na sua vida Repito A chance de você ter sucesso na vida É bem baixa Então não conte com essa tal sorte Conte com a sorte que você consegue De fato influenciar Que é a sorte que está na sua mão Que é esse tal preparo Que você faz escondido Você não precisa ficar mostrando pras pessoas Você realmente se prepara Sem as pessoas verem O que acontece? Você vai errar Você vai fazer muitas vezes Enquanto você está nesse processo Sentativo e erro As pessoas não vão dizer que é sorte Mas no momento Que você errou Várias vezes Várias vezes mesmo E aí você começou a atingir Algum tipo de sucesso As pessoas vão virar para você E falar Nossa, você é um cara de sorte Parabéns E não é bem a verdade Você sabe muito bem disso Mas pelo menos agora Você já sabe Então quando você receber Esse tipo de mensagem Parabéns Você teve sorte Você já sabe que Não foi essa tal sorte Mas é simplesmente natural Que as pessoas vão dizer isso Porque elas ficam nesse modelo De ficar esperando Que algum evento cataclístico No mundo Aconteça E simplesmente a vida delas Mudem Sem que elas mesmas Sejam o agente de mudança E ela realmente Vá para lá Estudar Treinar Praticar Então esse é o reconhecimento Que as pessoas dão De um jeito talvez errado Mas como você já sabe disso Você vai ficar feliz Quando alguém te disser Que você tem sorte Então é isso Se você quer encaminhar Esse vídeo para alguém Para ela realmente Se preparar para alguma coisa Ficar presente Como é que ela aumenta A chance dela ter sorte Na vida Não deixe de encaminhar Esse vídeo para ela E se você teve algum insight Alguma sacada Deixa aqui embaixo também Comentário dizendo O que você achou desse vídeo Ou dessa série de vídeos Como um todo E se você quiser fazer parte Dessa série diária De 365 capítulos A respeito de programação cerebral Não deixe de se inscrever Em algum lugar aqui nessa tela Tem um botãozinho Para você clicar Assinar E automaticamente Ao longo dos 365 dias Você vai receber Um novo vídeo No seu e-mail Ou vai ser notificado Aqui pelo YouTube Automaticamente Então eu te vejo amanhã No próximo vídeo No brain, no game Até lá E aí No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí